Meu amigo Vinícius, cocada moreninha é o melhor, hein? Tô me sentindo carente, nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, num quarto botando terror Saudade da quica tá malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai Ai 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 ai, eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz Ai 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 ai, eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai 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 ai, eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gêmea é bom rir mais Ai, você vai chamar um teu pra tocar nos paredões JMV, Vícolos, na Jusabás, em Fortaleza Alumínio Luz do Lá, o melhor alumínio do Brasil, Ander, Vê! Tô me sentindo carente, ó Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente Num quarto, botando o terror Saudade tá aqui, fica da malvada Senta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai, porra Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gêmea é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gêmea é bom demais Doutor João Filho, tamo junto e misturado Paredão dos gorritinhos Paredão, meio de ferro, vocele do paredão Xambi do paredão Paredão, pois tu pensou em todos os paredões O meu Brasil toca sem baixa monteira, ai, menino Lá e o top céu, aos maiores portes Oficina do iPhone em Sobral Cai o LED, cai o LED Estourou para o Brasil Ei, sem baixa monteira Eu e o Val Compositor Chama na pegada, meu negão, vai Ei, mãe, como é que pensa no futuro Com a cabeça cheia de uísque puro Como é que eu vou economizar Se cada esquina tem um bar O meu trabalho é encher copo e vira copo Tá secando o litro e postando foto Meu trabalho é encher copo e vira copo Só secando o litro e postando foto Dá conselho pra eu prestar É chover no molhado Fazer o que? Fazer o que? Se eu sou safado Quem tem sete vidas, nesse mundo é gato Eu só tenho uma e quero aproveitar Viva a vida, viva a farra Viva a lasquenga Lasca a churrada Eu disse viva a vida E viva a la farra Viva a lasquenga Lasca a churrada Viva a vida Viva a la farra Viva a lasquenga Lasca a churrada Alô, Gênesis da GT Montu O meu trabalho é encher copo e vira copo Só secando o litro e postando foto Dá conselho pra eu prestar É chover no molhado Fazer o que? Fazer o que? Se eu sou safado Quem tem sete vidas, nesse mundo é gato Eu só tenho uma e quero aproveitar Viva a la vida Viva a la farra Viva a lasquenga Lasca a churrada Viva a la vida Viva a la farra Viva a lasquenga Lasca a churrada A chama, agora é CLS Produtora Sincero Lima, tamo junto e misturado Essa é Baixa Monteiro, porra Tamo junto, meu amigo Os Maior Importes Paredão, amigo de ferro, paredão dos gordinhos Vem parceiro Rafa de Vigações Equipe Miriam de Camusim Júlio Moral, Rio de Janeiro Tamo junto, Renan, gelou Meu amigo Fábio Divulgações e Olavo Publicidade Tamo junto Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Num bailão, ela gosta de bailar Num bailão, ela gosta de bailar Vira gostosa, no pitch, ela encosta Que bom, no pique, Anitta Tô batida do lado, ela pede Tanta saída É isso, um CD-se Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida, doida pra sentar A chama, vai Você vai achar Monteiro Comigo é diferente Meu parceiro, me cabe uma sapete, meu irmão Tamo junto, misturado Ramon R, sete serviços Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Num bailão, ela gosta de bailar Num bailão, ela gosta de bailar Vira gostosa, no pitch, ela encosta Que bom, no pique, Anitta Tô batida do lado, ela pede Tanta saída Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar É na capida pra sentar Aluminium, luz do lar, melhor alumínio do Brasil Lá e o top, céu, céu, céu Rafael, casa da toalha E meu amigo livro, gasolina de foguete Vem aí lá, visto A melhor escola de beleza do Ceará Meu amigo Breno Dário, o som do paredão Tem mais água pra la seca Como não é batia É la ricoteca Tem mais água pra la seca Como não é batia É la ricoteca Tem mais água pra la seca É serba chamodeiro O nego é diferente O nego é diferente O do CBS Bruno CBS Tamo junto Acordei hoje caçando problema Procurando barra e marcando os esquemas Acordei hoje caçando problema Procurando barra e marcando os esquemas Vai ter bunda Vai ter bunda, vai ter bala Putaria, cachorrada Desmantelo, vai ser grande Vem da nova e a chapada Vai ter bunda, vai ter bala Putaria, cachorrada Desmantelo, vai ser grande Aparigueiro Desmantelo, desmantelo 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 Acordei hoje caçando problema Procurando barra e marcando os esquemas Vai ter bunda, vai ter bala, putaria, cachorrada Desmantelo vai ser grande Venda novinha, chapada, vai ter bunda Bala, putaria, cachorrada Desmantelo vai ser grande Raparigueiro, desmantelado eu sou Raparigueiro, desmantelado Garçom, garçom, traz aí, ó Gela pra matar a sede Balinha no copo, pra brisar na rave Gela pra matar a sede Balinha no copo, pra brisar na rave Ele se gela pra matar a sede Balinha no copo, pra brisar na rave Ele se gela pra matar a sede Balinha no copo, pra brisar na rave É novinha, chapada, pra todo canto Cê vai ser amanteiro Meu amigo Caio Leve de Sobral, doutor João Filho Vem aí, Levisco, a melhor escola de beleza do Ceará Meu amigo Breno J.M. Veículo, não desabasta em Fortaleza Bora, Michel, linha cruzada diz, meu raqueiro Essa é pra você, meu irmão, tamo junto, misturado Doutor, vem violando, esse é o melhor do Ceará, hein Vai, toca na paredinha, posto pessoa Meu parceiro melão, da aerossom do paredão Paredão do gelo, falcele do paredão Caminhão dos gordinhos E aí? Grana confere aí, jadinho confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me perdi As terras tá sobrando, caminhão net doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom barqueiro Sem grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom barqueiro Sem um amor e sem os dois herdeiros É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Chama o menino É parceiro elto da Bete, Ceará, nove e nove Tamo junto, meu irmão Grana confere aí, jadinho confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me perdi As terras tão sobrando, caminhão net doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom barqueiro Sem um amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom barqueiro Sem um amor e sem os dois herdeiros Eu tô com sua música, ponto com Vem aí, Lavini School A melhor escola de beleza do Ceará Meu amigo Breno Coca da Moreninha, vai Vinícius Alumínio Luz do Lá, melhor alumínio do Brasil JN Veículos Na Jusé Basta e Fortaleza Ê! Tô de pente alongado e com bigode fininho Calega, safadinho, hoje quer me sentar no singilinho Vou te chamar de amor, vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode fininho Só pra ver você que eu gosto O nego é de fara E me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quadro e vem no cedinho Pente alongado e com bigode fininho E assim tu me fez usar, baby Me fez usar, baby Bora, galera, tomei o volume O Lá e o Top, céu, céu, céu Doutor João Filho Casa da toalha, bora, Rafael Casa da toalha, melhor Olha, galega, safadinho, hoje quer me sentar no singilinho Vou te chamar de amor, vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode fininho Calega, safadinho, hoje quer me sentar no singilinho Vou te chamar de amor, vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e tô com bigode infininho Tô de pente alongado e tô com bigode infininho Diz aí, diz aí, vai Paredão do Maranata, Maranata Produções Diretamente do Piauí, esse é o rei Tamo juntinhos do lado Paredão dos gordinhos Sérgio Reis, Paredão dos remôs Paredão com estupeço, a voz série do Paredão Paredão do Maraco já é greto Raimundi, chama, ei Sebastião Monteiro Alô, meu amigo Max, Máximos Histórios Diego Rodrigues e Campos Sales Esse é o cara Tamo junto, misturado, meu irmão Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Eu nunca quis se machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual os contos literários Vivendo a minha intuição e o meu calendário Mas eu não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe falar que tá afim Agora vem com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti, ô ô Bebê, eu te prometo, era de verdade Quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo, era de verdade Quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Chama, repede o som Aumento o volume, deixa acontecer As vezes quando eu tô na sua cidade Eu peço que me bate uma saudade Naquele tempo que tudo era mais simples entre nós dois Não tinha compromisso, nem tinha drama Escutando o tribalista na sua cama Você disse que me ama e eu disse também Mas no fundo já sabia que eu não sou de ninguém Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Ela é a bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bora, eu tô, homem da pet, Ceará 99 Oficina do iPhone, seu Abraão, meu amigo Júnior Caio LED, tamo junto, Caio LED E meu parceiro, Ivo, o gasolina de foguete Com cada moreninha, chama Para Vinícius, a melhor do Brasil Aluminoso, lá o melhor alumínio do Brasil Lá e do Piceu, Renan Ângelo Júnior, Moral, no Rio de Janeiro Esse é o cara, rapaz, divulgações De novo não, tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Vou mudar, vou mudar, mas nunca mudou A gente briga num supermercado, num estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Nós dois treme num ritmo lento Nós dois treme num ritmo lento Nós dois treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento É muita cena e pouco sentimento Desgastou Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme num ritmo lento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou Pastor, a gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Nós dois trancados no quarto em silêncio Meu amigo Júlio Moral do Rio de Janeiro Júlio César da Sertões e Entretenimentos Bora, ping-pong, entretenimento, galera de Manaus Esse é o Laxão Monteiro Geraldinho Major, meu parceiro do Rio Grande do Norte Ronaldo Maranata, produção A novinha na Ornete vai empinar na bundinha A novinha na Ornete vai empinar na bundinha Ela desce, ela sobe O ronco da mortinha ela desce, ela sobe O ronco da mortinha, a novinha na Ornete vai empinar na bundinha A norrinha na omete, vai empinar na bundinha Ela desce, ela sobe, no ronco da motinha Ela desce, ela sobe, vem Senta malandra, fica malvada Empina gostoso, rebola essa raba Acelera, vai empinar na bundinha Sobe e desce no estilo malvazinha Senta malandra, fica malvada Empina gostoso, rebola essa raba Olha o movimento que essa raba tem Olha o movimento que essa raba tem Chama, vem aí, Larisco A melhor escola de beleza do Ceará Meu amigo Breno, tamo junto e misturado Gustavo C. D. de Viçosa A novinha na omete, vai empinar na bundinha A novinha na omete, vai empinar na bundinha Ela desce, ela sobe, no ronco da motinha Ela desce, ela sobe, no ronco da motinha A novinha na omete, vai empinar na bundinha A novinha na omete, empinar na bundinha Ela desce, ela sobe, no ronco da motinha Ela desce, ela sobe, vai Senta malandra, fica malvada Empina gostoso, rebola essa raba Acelera, vai empinar na bundinha E sobe e desce, ela sobe e desce no estilo malvadinha Senta malandra, fica malvada Empina gostoso, rebola essa raba Olha o movimento que essa raba tem Olha o movimento que essa raba tem Bora ver o padrão, Júlio César Sertões e entretenimento Azevedo e entretenimento E Chota Jogues Crescendo a venta, vamos juntos misturar Chama Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar Alô, Pimpão Alô, Pimpão Pimpão e entretenimento A área de Manaus Tá com tudo, essa é Baixão Monteiro Eu virei o mágico do som Eu e o Sérgio Reis do Baredão Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão Eu virei o mágico do som Eu e o Marcelo do Baredão Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão Bim, salabim, salabum, salabão Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar Solta essa raba Vai, prende essa raba Empina essa raba Faz tudo com a raba Vai, solta essa raba Prende essa raba Empina essa raba Faz tudo com a raba Vem! Meu amigo Gênesis, óbvio da GT, voto Outro, peça Bacada, Marelinha, bora Vinícius J.M. Verigus José Basta e Fortaleza Rodrigo Aluminoso lá é o melhor Eu virei o mágico do som É, é Eu e o Xande do Baredão Bora Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão Vai Eu virei o mágico do som Sebastião Monteiro no Baredão Vai Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão Abra cadabra, do nada as raba Vai tudo jogar Solta essa raba Prende essa raba Empina essa raba Faz tudo com a raba Vai Solta essa raba Prende essa raba Empina essa raba Faz tudo com a raba Vai Bora Geraldinho Major Meu parceiro do Rio Grande do Norte Tamo junto e misturado J.N.C.D.S. e Mimídia Renécio Moraes Porros BBC Tamo junto e misturado Rafa, divulgações A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor É isso Vai Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda Do planeta Mário Fernandes Sebaixão Monteiro É na pegada do negão O negão é diferente A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda Do planeta É Zebaixão Monteiro O negão é diferente Máximos história Embora Marques Genilso Alves E Altran Júnior CDs Equipe mídia Tem que respeitar, menino Meu amigo Parceli Dá bem mais cases Tudo para o seu celular, menino Tamo junto, misturado Meu irmão E a Zebaixão Monteiro Do jeito que o povo gosta Eu tô indo aí, amor Pra tua casa Tô quente e feito brasa Eu tô com saudade Quero te ver pelada Tando aquela sentada Coloca aquela lingerie Passa um perfumezinho E um patrão caliente Hoje em cheio de beijo gostoso Tô calcinha Vou arrancar no dente É saudade misturada com tesão É hoje que eu me acabe Em cima do teu caixão É saudade misturada com tesão Eu tô pegando fogo Vem me apagar a musão É saudade misturada com tesão Hoje que eu me acabe Em cima do teu caixão É saudade misturada com tesão Tô pegando fogo Vem me apagar a musão É hoje que eu me acabe Ronaldo Maranata Maranata Produções Eu tô indo aí amor Pra tua casa Tô quente e feito brasa Tô com saudade Quero te ver pelada Dá naquela sentada Coloca uma lingerie Passa um perfumezinho E um patrão caliente Eu quero te encher De beijo safado Com a calcinha Vou arrancar no dente É saudade misturada com tesão É hoje que eu me acabe Em cima do teu caixão É saudade misturada com tesão Tô pegando fogo Vem me apagar a musão É saudade misturada com tesão É hoje que eu me acabe Em cima do teu caixão É saudade misturada com tesão Tô pegando fogo Vem me apagar a musão É pra tocar num par E dar um camaleão Beijo, Daniel Martins Saraiva Produções Tamo junto misturado Léo R3 AZV Entretenimento Bora daí Gustavo C.V. de Viçosa